Hoje eu tive uma ideia muito top pra mim estar fazendo aqui no Pig. Vocês sabem que chegou dois novos personagens, né? Que é esses dois personagens aqui, né? E o que eu estava vendo? Esse personagem é um papagaio, isso mesmo, né? Um papagaio, tá vendo? E um papagaio, ele tem que voar, né? Um papagaio, ele voa, ele sabe voar. E vai ser isso que eu vou estar fazendo. E esse poder proibido que eu vou estar conseguindo aqui vai ser isso mesmo, galera. Vou sair voando aqui no mapa do Pig. Pronto, já estou aqui, ó. E olha isso, olha o que eu vou estar fazendo. Calma, calma, vocês já vão descobrir o que eu vou estar fazendo. E já vou falar pra vocês nunca fazerem isso aqui no Pig, tá bom? Nunca façam isso, galera. Vocês já vão saber do que eu estou falando aqui, ó. Deixa eu ver, vamos ver. Será que vai dar certo, galera? Será que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer aqui no Pig? Eu acho que eu vou conseguir, né? E galera, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá bom? E não esquece também de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox. O meu StarCode é Biel. Mas beleza, olha isso. Vocês já viram aí o que eu vou fazer, né, galera? Olha isso que eu vou fazer. Olha isso. É, não era muito bem isso daqui que eu queria fazer, não. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Não era isso que eu queria fazer aqui, não, hein? Não era isso. Mas beleza. Eu preciso ser o Pig pra estar conseguindo fazer o que eu quero mostrar pra vocês, né? O poder secreto desse novo personagem aqui do Pig, galera. Vai ser top. Vai ser muito top o que eu vou estar conseguindo fazer. E não faça isso, galera. Nunca faça isso aqui, tá bom? Nunca faça isso aqui no Pig. Beleza. Deixa eu começar o mapa aqui. Pronto. E aí, tem alguém aqui? Ué, como é que essa pessoa está aqui? E aí? Como é que ele conseguiu ir pra lá, galera? Eu não sei. Nossa! Olha o que eu fiz. Vocês viram? Ué! Não entendi nada do que aconteceu ali, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver aí, ó. O mapa. Temos que escolher o mapa. Mas calma aí. Deixa eu ver se eu já estou com um novo personagem aqui, ó. Já estou. Beleza. Só tenho que esperar começar aqui o mapa. E vocês vão ver o poder secreto, galera. Eu vou sair voando. Vocês vão ver. Mas pra isso, eu preciso ser o Pig, né? Eu preciso ser o Pig, galera. Será que eu vou conseguir? Mas é claro que eu vou. Eu tenho que conseguir. Pra mim, está mostrando aí pra vocês, né? Deixa eu escolher o mapa. Eu tenho que ver o mapa muito top, né? Pra mim fazer isso daí, galera. Tem que ser o mapa que eu consigo voar. Deixa eu ver o mapa que eu consigo voar, galera. É. Ah, acho que... Ah, esse mapa aqui. Eu ia falar. Acho que todo mapa eu consigo voar. Ah, mas o pessoal vai escolher qual? Aí, ó. Tem que escolher esse daqui, ó. Deixa eu escolher, galera. Qual que a gente pode escolher? É, vamos escolher player. É, não sei se o pessoal vai querer escolher player, mas vamos ver. Player, player. Ah, não foi player. Eu preciso ser o Pig pra estar conseguindo fazer isso daí. Mas beleza. Ó, eu vou conseguir ganhar o mapa aqui. Como é que fala? Consegui ganhar o mapa. Tudo bem. É, tudo bem. Tudo bem. Calma. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já posso ir lá começar o mapa. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver o que vai estar acontecendo aqui no Pig. É, estou chegando aqui. Aí, eles estão falando. Tudo bem. Estão falando aí o que está acontecendo, né? Aí, ele perguntou, que som foi esse? Eu tenho que ser o Pig pra conseguir fazer isso daí e sair voando. Mas, por enquanto, vamos vir aqui, ó. E olha o que eu vou estar fazendo. Tem alguém aqui. Tudo bem. E aí? Tudo bem. Calma. Não era pra isso ter acontecido, mas já conseguimos ganhar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho que ver se eu estou com o personagem aqui que eu quero, né? Que é esse daqui. Beleza. É, eu só tenho que ser o Pig. Eu comprei pra ter mais chance de ser o Pig, galera. Será que eu vou conseguir? Eu tenho que conseguir, galera. Vamos ver. Calma. Deixa eu ver aqui. É, tudo bem. Tudo bem. Qual o mapa? Eu queria esse mapa aqui, ó. Que é o mapa da cidade, né? Mas aí o pessoal tem que escolher o mapa aqui também. Ei, pessoal. Escolhe o mapa da cidade aqui. Mais alguém escolhe o mapa da cidade. Ah, não. Não acredito. Não escolher o mapa da cidade de novo. Todo mapa que eu escolho. O pessoal não quer ir. Mas o que está acontecendo? Ah, pelo menos aqui. Vamos escolher aqui, ó. Aí eu vou conseguir ser o Pig. Deixa eu ver, galera. Ah, mas eu que tenho que ser escolhido pra ser o Pig. Senão não dá muito certo, não, galera. A não ser se eu fizer isso daqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, o pessoal não escolheu. Escolheu o Boot. Ah, não acredito que está acontecendo desse jeito. Eu não vou conseguir o poder secreto aqui pra mostrar pra vocês, galera. Ó, tem o Batata aqui, ó. Olha o que vai acontecer comigo ali, galera. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É, ele está falando aqui, ó. Tudo bem. Beleza. Já estamos aqui no mapa. E olha isso que eu consigo fazer. E aí, tudo bem? Ué? Não era pra acontecer isso, não. Sumiu. Olha isso. Olha o que eu estou fazendo ali, galera. Está vendo aqui o George? Não era pra isso ter acontecido. Calma, calma. Não vem aqui não, Sr. Batata. Não vem aqui não, 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 não. Eu pensei que eu não ia conseguir. Calma. Não, Sr. Batata. Não vem aqui não. Quer dizer, agora não é o Sr. Batata não mais. Tudo bem. Ei, não vem aqui não. Nossa, o que que eu fiz? Não era pra mim ter feito aquilo dali que eu fiz, que eu não entendi, mas eu fiz. O que que eu fiz? O que que é isso? O George está aqui, galera. Estão vendo? Não era pra isso ter acontecido, não. Tudo bem. Deixa eu começar aqui no mapa. Calma. Não, não era pra mim fazer isso. Beleza. É, eu não entendi nada do que que aconteceu ali agora, mas tudo bem. Tudo bem. Galera, o que que eu vou fazer? Quando eu for o Pig, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? O poder secreto, beleza? Galera, consegui aqui, ó. Agora eu estou usando o poder proibido do Pig aqui, galera. Olha isso. Olha o que está acontecendo. Eu meio que estou voando e estou também muito mais rápido. Olha isso. Deixa eu ver se eu encontro alguém. É, acho que eu não sei se eu vou encontrar alguém aqui, não. Olha isso, galera. Encontrei alguém aqui, ó. Eu estou muito rápido. Muito rápido mesmo. Já ganhamos. Que isso? Usei o poder proibido aqui, ó. Conseguimos ganhar muito rápido. Foi muito rápido mesmo que conseguimos ganhar, né? Será que eu vou conseguir escolher aqui pra ser o Pig de novo? Vamos ver, galera. Vamos ver. Muito top. Eu achei muito top esse poder proibido aqui do Pig. Vocês viram aí? Foi bem rápido, né, galera? Foi muito rápido mesmo. Mas beleza. Deixa eu ver aqui. É, não. Tem que ir no mapa mesmo. Tá certo. O que eu estou fazendo? Agora bugou tudo. Consegui. Consegui. Eu quero que seja esse mapa ali, ó. Aquele mapa eu vou conseguir voar, galera. Mas, é. Vamos ver se o pessoal vai escolher aquele mapa. E eu também tenho que ser o Pig, né? Porque senão... É. Senão não vai adiantar muito, não. Pronto. Conseguimos aquele mapa. Agora eu preciso conseguir ser o Pig. Eu não acredito. Galera, será que eu vou ser o Pig? Vamos ver. Vamos ver. Calma. Beleza. Será que vai ser eu? Beleza. Consegui. Eu sou o Pig. Muito top. Agora eu vou conseguir mostrar pra vocês o que eu queria mostrar, galera. Olha isso. Onde é que eu estou? Tudo bem. Estamos aqui. Tudo bem. Beleza. Beleza. Eu não acredito que eu sou o Pig. É sério. Eu não estou acreditando, galera. Agora eu vou conseguir voar. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? É só eu vir aqui, ó. Pronto. Olha isso. Já estou voando aqui, hein? Já estou voando. Acho que eu deveria ter esperado um tempo. E eu consigo ficar mais rápido também, ó. Com esse poder proibido aqui do Pig. Está vendo, ó. Estou bem mais rápido. E olha isso. Estou voando também, galera. Estou voando. Está vendo, ó. Nunca façam isso, galera. Nunca façam isso aqui no Pig. Beleza. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar muito rápido aqui. Será que eu vou conseguir ganhar muito rápido? Vamos ver. Nossa. Não era pra isso aqui acontecer, não. Mas tudo bem. Calma. O que aconteceu? Não, não era pra isso acontecer, não. Era pra mim conseguir ir pros lugares. Só que eu já não sei o que aconteceu aqui, não, hein, galera. Olha isso. Eu estou voando. Nossa. Não estou entendendo. De verdade mesmo. Não era pra isso ter acontecido, não, galera. É o poder proibido. Pode acontecer qualquer coisa aqui no Pig, né? Eu nem sei pra onde é que está indo. Calma. Consegui. Não. Eu não consigo sair daqui. É, tem que tomar muito cuidado com esse poder proibido aqui do Pig. E pode acontecer algumas coisas aí que eu não estou entendendo o que está acontecendo, não. Mas beleza. Beleza. É, eu não vou conseguir sair daqui, galera. Não era pra isso ter acontecido. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. É o poder proibido aqui de Pig, né? Galera, vocês viram aí, né? Consegui sair voando aí no Pig. O que que aconteceu? O 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 que aconteceu? Tchau.